Deus, assinuando a acalmada, agradecendo a todos os palestras dos amigos que estão aqui presentes, que no fim, agradeço também. Pedi permissão a Deus e os amigos para a gente poder se vincular com as nossas histórias. Salve-se a Deus! Salve-se a Deus e os amigos para a gente poder se vincular com as nossas histórias. Salve-se a Deus e os amigos para a gente poder se vincular.